Veste reino de Deus armadura, para o nosso inimigo enfrentar, e a palavra de Deus santa e pura, gostará de glória alcançar. Sempre treinando o rei de amor, seguiremos o nosso pastor, e treinando o valor imposto, e treinando o nosso Senhor. Finalmente iremos unidos, com a Deus guardamos a fé, na presença de Deus e o rei de luz, poderemos ao povo em que é. Sempre treinando o rei de amor, seguiremos o nosso pastor, e treinando o rei de amor, seguiremos o nosso Senhor. Amém. 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 Amém.